Hoje, nós vamos conversar sobre os principais vieses cognitivos que podem atrapalhar a caminhada do investidor. É importante entender que esses vieses são dinâmicas de processamento de informação compartilhados por todos ou praticamente todos os seres humanos. Portanto, todos nós somos suscetíveis a cair numa dessas falácias que podem prejudicar os nossos retornos e também outras áreas da nossa vida. Esse vídeo será apenas o primeiro passo. Conhecer esses vieses é essencial para sequer ter chance de preveni-los, mas mesmo os conhecendo, é necessário introduzir hábitos que evitem esses eventos. Por isso, sempre é necessário se ter uma estratégia definida antes de se investir na renda variável. E também por isso, para cada um dos sete vieses de hoje, eu também vou sugerir meios de contorná-los durante a sua caminhada enquanto investidor. Se gostar do vídeo, não se esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, deixar um comentário. Se gostar muito, lá pelo Apoia-se você pode fazer sua doação. E também te convido a conhecer o nosso site de valuation. Vamos começar o vídeo falando do viés do excesso de confiança, que é autoexplicativo pelo nome. Seres humanos têm a tendência a superestimar suas habilidades. A Associação de Automóveis Americana, em sua pesquisa pelos Estados Unidos, constatou que 73% dos norte-americanos acreditavam ser condutores acima da média, o que seria uma aberração estatística. Nos investimentos, para mitigar as chances de cair nessa falácia, diversifique. Tenha sempre uma quantidade razoável de ativos na sua carteira, mesmo que tenha altíssima confiança na sua seleção de empresas. Mantenha espaço para humildade na sua estratégia de investimentos. E não se permita ter uma exposição excessiva, mesmo que a sua confiança na sua análise no ativo em questão sejam gigantes. E também recomendo que, mesmo que tenha total convicção que um certo ativo é a melhor oportunidade existente no mercado num dado momento, não passe vários e vários meses comprando apenas um único ativo. O segundo é o efeito de exposição, que é a tendência de querer vender os ativos que temos lucros não realizados para torná-los mais palpáveis, ao mesmo passo que temos a tendência de segurar os maus investimentos com as quedas na nossa carteira. E vejam bem, aqui no canal eu defendo o buy and hold, então eu não vou propor que você comece a vender vários ativos conforme eles estiverem caindo. Não é esse o caminho que eu acredito para bons investimentos. Mas é de extrema importância que a gente aprenda a segurar os bons ativos, aqueles que tiveram bons retornos dentro da nossa carteira, desde que esses possam seguir crescendo. Claro que tudo requer bom senso, e se seu grande acerto se tornou 50% do seu portfólio como um todo, um movimento de redução será cabível e saudável. Mas não porque ele teve retornos incríveis, apenas para controlar a sua exposição ao ativo. O terceiro é o viés de confirmação, que é a tendência humana de acreditar e aceitar ideias e informações que corroboram com a sua visão de mundo atual. Em casos extremos, isso se manifesta até como a pessoa só buscar informações e só clicar em links e só aceitar informações que corroboram com a sua perspectiva geral. Nos investimentos, não é tão difícil mitigar isso. Sempre que decidir comprar um ativo, pesquise a perspectiva de quem recomenda a venda do mesmo. Assim, sempre, no mínimo, vamos ter exposição a visões contrárias. O quarto é o viés de ancoragem, que ocorre quando nos apegamos a um preço de um ativo, por exemplo. Digamos que um investidor comprou o Iridium lá pelos 130, 140 reais. Essa pessoa pode ter para si que esse é o preço justo dele e que, portanto, ele um dia deverá voltar a esse patamar. Desde esse momento dos 130, 140 reais, muitos fundos imobiliários do portfólio do Iridium destruíram o valor. Como esse processo de destruição de valor já ocorreu, eu acho muito difícil que ele retorne aos patamares altíssimos que ele chegou a bater. Então, quando estiver analisando um ativo, pense apenas daqui para frente. Os resultados do passado, os preços que o ativo teve em outros momentos de mercado e, principalmente, o preço que você pagou no ativo, nada influenciam no comportamento que o mesmo terá no mercado. Quinto comportamento a se evitar é a mentalidade de manada, que é quando a gente copia um comportamento por ele ser largamente repetido pelos nossos colegas. Então, esteja sempre atento aos ativos sendo amplamente comentados nas mídias e redes sociais. E saiba que, muitas vezes, a manada estará errada, especialmente no mercado, onde, mesmo se a empresa for ótima, se tiver muita gente comprando, a sua qualidade já estará precificada. A bolsa é talvez o pior ambiente para se seguir o que a maioria vem fazendo. O sexto é a falácia dos custos irrecuperáveis, ou em inglês a sunk cost fallacy, que ocorre depois de termos investido muito em um determinado ativo. Na verdade, isso também se aplica a estratégias ou atividades até um investimento de tempo, e então surge o desejo de continuar a insistir nos mesmos comportamentos numa busca de recuperar o tempo ou dinheiro aplicados. Mais uma vez, não vou sugerir vender os ativos, mas é necessário saber a hora de parar de aportar nos nossos erros. Mesmo que ainda tenhamos convicção no ativo, é bom dar pausas. Eu, particularmente, gosto de pausar o ciclo de aportes num ativo que só tenha caído. Isso é claro falando num ativo que já está na sua carteira há algum tempo. Afinal, essa falácia exige que você já tenha perdido algum tempo ou dinheiro nessa atividade ou ativo. No mercado, temos muitas oportunidades. Não se deve tentar recuperar os prejuízos de um ativo, comprando mais do mesmo ou insistindo numa mesma estratégia. Vão haver casos em que a empresa caia durante anos, talvez, e se recupere e ainda seja uma boa empresa, volte a crescer seus resultados e seja um bom investimento. Mas, para evitar ser vítima dessa falácia, se eu compro um ativo, ele cai. Daqui a uns meses eu compro mais um pouco, ele continua caindo. Eu compro mais um pouco, ele segue caindo, eu vou espaçando cada vez mais o tempo em que eu vou me permitir comprar esse ativo. E, para finalizar, quero falar da heurística da disponibilidade, que é quando damos mais valor às informações que estão disponíveis por aí o tempo todo. Num mundo onde somos bombardeados por títulos de matérias, vídeos e posts, algumas informações nos rodeiam a todo momento. Tome cuidado para não dar mais peso a elas apenas porque são repetidas por todos os lados. Especialmente em momentos de crise no mercado, onde a mídia sempre vai querer vender susto, tornando essa informação de que devemos vender, é hora de sair, a bolsa vai quebrar, muito mais presente nos meios em que convivemos na internet. Mas, conhecendo essa dinâmica, sabendo que a mídia se beneficia de induzir medo, pois isso gera mais cliques, e que as crises são os melhores momentos para se comprar ativos, para investir para o longo prazo, podemos, através do conhecimento, minimizar os efeitos da heurística de disponibilidade nas nossas decisões. Se inscreve, like e comenta. Tchau!